Isso, te avante, nossa amada, olha aí, o bolo de 41 anos. A memória, a memória, a memória do CTC, ó, cantando parabéns. Não pela sabedoria, o artista em você. Aí, desliga lá o controle, o controle aí, o controle, pega lá, pega lá, o vermelho aí em cima, o vermelho aí em cima. Isso aí. Pronto. Aqui, nós estamos aqui para comemorar os 41 anos da academia do neotrovismo. Conta aí. Neotrovismo do Clube dos Trovadores Capixaba. Aniversário. 41 anos do Clube dos Trovadores Capixaba que dá origem à nossa academia Capixaba. Alberto, você esteve na fundação em 1981. No primeiro seminário. Como é que foi? Fala aí para o pessoal. Uma maravilha. Era o seminário da trova. Hoje é congresso. Uma maravilha mesmo. Foi emocionante. Eu lembro disso. Muito tempo. Até hoje guarda na lembrança. Não dá para esquecer nunca. 41 anos de história do neotrovismo. Isso vale a pena. Não quer dizer que você esteja velho. Mas você esteja presente. Renaldo. Fala aí. Pode falar aí. Fala, Alessandra. Apresenta aí sua filha. Apresenta. Fala aí. Tira o chacinho feio. Alessandra está muito feliz de estar participando aqui dos 41 anos do neotrovismo. Trouxe a minha família para prestigiar aqui também. O João. E o meu marido, o João. E o Luana, né? A gente também apresentamos e ocupamos a trova e a poesia. E aí presencial em outubro, né? Presencial em outubro. De 7 a 10 de outubro, né? É isso. É fantástico. Nós estamos aqui também. O Bercinho já falou. Aqui, Kika. Como é que você se sente aí comemorando os 41 anos? Pode chegar, Renaldo. Ah, eu estou muito emocionada, assim, de fazer parte dessa história, de estar junto com todos vocês e de saber que é só o comecinho, que a gente tem muita coisa pela frente. Muito bem. Renaldo, e você, Renaldo? Como eu falei, né, assim, conhecê-los foi um presente, uma dada. Como é que você conheceu o Clube dos Louvadores? Através da Cleusa ou foi através de quem? A Cleusa quem apresentou você. Cleusa Madureira. A Cleusa Madureira Vidal, que eu conheço há mais de 35 anos. Vocês formaram até um teatro lá em Guarapari, né? Isso. A gente fez autos religiosos e ela era a narradora, né? Das peças. E aí ela te apresentou a academia? Ela me apresentou a academia e eu estou super feliz em conhecê-los. Dois. Tá bom, então. Agora eu sou a Emy. Você, como é que você conheceu a academia? Eu conheci, você sabe que eu nem lembro como eu fui que eu conheci a academia. Eu era faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Você diz que eu sou velha na academia. De fato, eu estou me sentindo velha mesmo, tá? Você é novinha, você é novinha. Eu estou até esquecida de quando foi que eu comecei. Mas para mim é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, tá? É uma felicidade imensurável estar participando desse evento maravilhoso, né? E esperamos que muitos outros anos virão, se Deus quiser. E animado a ir para o 18º congresso? Se Deus quiser. Vem participar os quatro dias. Os quatro dias. Estamos reis. Os quatro dias. Os quatro dias. Sim e forte. Isso. Então, aí. Rita de Cássia, Cacá Ramos. Fala aí, como é que você conheceu a nossa academia? Como é que você começou a participar? Fala aí para o pessoal. Por incrível que pareça, eu conheci a academia através de Teodorico Boa Norte. Eu peguei ônibus lá em Jacaraíbe e, por acaso, sentei com ele. Ele estava lendo alguma coisa num envelopinho igual o de Albercinho. Aí, eu perguntei para ele, você é escritor? Teodorico Boa Norte, sentei com ele. Você é escritor? Então, ele falou, sou escritor, sou cantor, eu participo de Congo lá na Serra e tal. E você? Eu falei, ah, eu sou cuidadora de idosos. Eu trabalhava ali em Manguinze e ele me convidou. A partir de 2018, eu fui apresentada à academia num jantar que houve lá em Laranjeiras. E, a partir daí, com muita honra posso dizer isso, eu, a partir daí, passei a ser colaboradora, passei a ser amiga... Fez o brazão, fez o brazão. Passei a ser amiga da academia, de todos os acadêmicos, com frades, com freiras. E fiz o brazão da academia com muita satisfação. Então, estamos aí juntos nesse, hoje, 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores da CLAPT-CTC. Muito obrigada. É isso. Olha o pessoal, compromisso, hein? Compromisso lá em Jacaraípe, todo mundo participando, tá? Participando. A Luana vai ser a nossa fotógrafa oficial, hein? Luana, vamos ver aí como é que precisa aí. Aí, Olenão, tudo bem certinho? Vamos lá, contar os parabéns aqui, cantar os parabéns. Chega aqui, Cristal Dona Zenayde ali, ó, também. Cristal Dona Zenayde ajudando ali. Isso, a Luana aqui vai pegar aqui agora, vai filmar aqui. Nossa, vamos chutar, vamos chutar aqui, pessoal, que a Luana vai fazer o meu giro, pegando, pegando filmagem, né? Não, apareci, apareci. É, aí você, Luana, dá uma pulzinha aí, filmando o rosto, todo mundo. Cantar os parabéns. 41 anos, hein? 41 anos, né, eu tô ouvindo da nossa atividade, do Clube dos Provadores Capixá e da nossa academia, né? O Clube dos Provadores Capixá, você sabe, deu origem à nossa academia. Em 2017, na reunião aqui, não foi isso aí, eu tava lá participando. Marcando presença. A gente resolveu fazer academia, por quê? Porque o subsecretário de cultura da época, José Roberto Santos Neves, falou assim, Ah, vocês são do clube, o clube parece uma coisa social, parece um clubinho de piscina, né? Por que vocês não mudam isso? Aí, nós tivemos a ideia de que nós estávamos a academia, Academia Capixá, de Letras e Arte, Coéss do Salvador, no lugar do Clube dos Provadores Capixá. Então, aí começamos a nossa caminhada como acadêmicos, a ideia era fazer 40 acadêmicos, igual a Academia Brasileira, Academia Especial, tem só 40 acadêmicos. Mas, quando eu percebi, tinha 45 pessoas querendo entrar e era tudo amigo da gente, que participava dos nossos eventos. Aí, nós, o que a gente fez? Não pudemos, botamos então 50, aí logo, logo apareceram os outros 50, e todos participaram. Agora, tem uns que são correspondentes, porque não tem mais vaga como acadêmico titular, porque são só 50. E correspondente não, correspondente tem número, nós estamos com mais de 70. Agora, então o que acontece? A medida que for vagando, tendo vaga como acadêmico titular... Borrendo, né? Borrendo, borrendo... Aí, a gente pega os correspondentes e vai colocando, preenchendo, principalmente os correspondentes aqui, da Grande Vitória, da nossa região aqui, né? Então, é por isso que é bom a gente esclarecer esse ponto, não é isso? Então, óbvio, assim, vai ler, então, a trova que ele pegou aqui agora, encontrou aqui no chão agora, aqui no meu pé aqui, vai lá, trova, então, com esses 41 anos... Não, não, eu estava procurando a trova que eu fiz, 41 anos, mas sumiu. E a gente tem que agora, em homenagem a elas, quer ver, ó. Hoje em dia, felizmente, a mulher tem seu valor. Nas letras, ela é o presente. Pois mulher, rima com amor, tá certo? Que coisa, hein? Ó, Vecinha, que camisa é essa do Flamengo, Abatinho, que tá com a camisa com o braço aqui embaixo, aí? Como é que é? Fala uma trova, então, sobre o Flamengo. Meu Flamengo, o que me importa se empatas, beijas ou não, tu não és o Galinha Morta, tu é assim, ó, que tá campeão. Que história é essa? Vitinho, Vitinho, aquele outro, como é que é o nome do outro? Como é que é o nome do outro? Claro, que chuta, chuta. Chuta a bola, a bola sofre lá pro alto. Como é que é o nome dele? Mishael, Mishael? Mishael, Mishael, e Vitinho? Quem viu o Zico jogar, esse cara esquece. Esquece? Em toda a sua carreira, Zico marcou quantos tempos? Não contei, mas se não beira, ultrapassou 800. Esse cara faz isso. Muito bem. Então, pessoal, agora vamos, então, 41. Parabéns pra você, nessa data que virá. Muitas felicidades, muitos anos de virá. Parabéns pra você, nessa data que virá. Muitas felicidades, muitos anos de virá. Viva, pessoal! Filma o turismo! Viva! Só pra... Só pra... Só pra... Corta aí, corta aí. Quem vai cortar aí? Corta o primeiro aí. Corta, corta aí, corta aí. Servindo aí, pessoal. Vai filmando aí. O Ana tá filmando tudo aí, ó. O Ana aqui, Cristal também tá ajudando aqui, ó. Cristal, Dona Zenay, todo mundo ajudando. Isso aí, ó. Opa! Esse bolo aí foi dado com muito carinho pela nossa acadêmica Soema Pimentel Cifrecha, olha aí, ó. Tem um... Né, Soema? Tá vendo? Todo mundo ajuda aqui, ó. Todo mundo ajuda, todo mundo participa, entendeu? Pode ligar agora. Pode, pode. Filmou aí, filmou? Filmei bastante. Vamos encerramento aqui, ó. Aí, ó. Obrigado a todos aí pela atenção. 41 anos. Né? Né? 10 anos, né? 5, não. Né? 40 dias, não. Falou bem, né? Falou bem. Isso aí, tá bom. Tá bom, então, Aline. Obrigado aí. Obrigada. Eu tava assim. Eu tava assim.